É, cê vai assim ó Cê vai assim ó Wendel Pega mais sal Fala o que cê achou? Fala muito louca cara, eu fechei o olho mas... Fala o que cê achou Bilac? Muito bom cara, muito excelente Boa, dá hora Teu tesão na hora aqui na testa assim ó Eu senti minhas bolas amassar cara Diz o que cês acharam Eu posso coar O que cê achou lembre? Very rocks Nossa, eu vou de novo Tá bom